Por enquanto, padrão aí por parte do time da PEN. A Kabum Black tira a Azir, o Leblanc pensando no Kame e o Urgot do BRTT. E a PEN não pensa nem duas vezes, recarem para o Mylon first pick. Acho que encaixa bem dentro do que o Mylon pode apresentar? Sim, encaixa muito bem. Se ele for ou de incendiar ou de golpear, ele vai se tornar um campeão agressivo para o 1x1, para ele conseguir vencer. Tem o teleporte para ter essa presença global, chega muito bem, velocidade de movimento, pode surpreender com o teleporte, com o Ganks. Então, acredito que encaixa muito bem no que o Mylon tem. Perfeito. Kabum Black ali cogita uma Nidalee na servo, que seria inédito aqui pôr no CBLOL, pelo menos nessa temporada, na segunda etapa. E o Rumble, esse sim, pode aparecer nas mãos do Element. Vamos lembrar que ele joga muito bem com o campeão. Demais, joga demais de Rumble. Ele pode pegar também algo mais tanque, o NAR, alguma coisa assim, para tentar ganhar mesmo essa troca, para não precisar inverter lane e tentar acompanhar esse 1x1 com o Recarem. Ele muda ali para o NAR, então está pensando. E a Nidalee na mão do Anagorn, ele já jogou algumas vezes, ele gosta da campeã, é uma campeã rápida, tem bastante dano. Tem mobilidade para conseguir fazer a selva rapidamente, então é safe, e ele mudou para si jovem. Perfeito. E agora a gente vai escutar o que os jogadores da PENS estão falando das escolhas. Eles podem pegar, vai ficar bem forte a comp deles, a gente pode garantir agora. Tá, mas qual vai ser a nossa comp? Não tem Kali's agora. Nós provavelmente vamos pegar Nautilus aqui, e o que mais? Acho que não, acho que pegar Nautilus e Rek'Sai, acho. Pode ser Nautilus e Rek'Sai. Ou o Gragas, o que você prefere? Eu posso jogar de Luce. Quanto prefere? Por que nós deixamos a Sivir? É o que você prefere, cara. Sim, eu não quero deixar a Sivir para eles. Eu não acho que a Sivir é bom para a nossa comp. Nós não temos Nauri, não temos Serruani. Mas nós temos Hackerine. Hackerine, não come, não come, não come. Não, se você vai atrás, você vai atrás. Se você vai Sivir, eu posso pegar a Sivir. Ok, eu vou pegar Nautilus aqui, nós podemos pegar Nautilus aqui. Sim, eu vou pegar Nautilus e Rek'Sai. Pique Sivir agora, pique Sivir. Nautilus e Sivir. Ele estava numa discussão meio forte de utilizar a Sivir ou não. E aí o BRTT meio que explicou que eles não precisam muito da Sivir porque a velocidade de movimento que a Sivir dá é para o time e o Hackerine está atrás. Então ele não recebe muito desse bônus. E agora a gente escutava o que o time da Kabum Black está falando das escolhas. Ah, eu acho chato. Sei lá. É chato realmente por causa da UD. É chato demais, pode ser Jinx mesmo. Pode ser Janna Jinx. Janna Jinx é uma boa volta, só que... Eu acho que vocês não vão ser puxados por causa da Duke e da Jinx, mas... Não, a gente não é puxado. A gente só... E a gente está no Purple, então eles podem tentar puxar a gente ali pelo level 6, 7 minutos para invadir o nosso Blue. O problema é a luta de Blue, só que luta de Blue... Dependendo do que a gente estiver no mid, a gente ganha qualquer coisa, a gente dá give up no Blue. A gente vai crescer. Se a gente vê que a gente não consegue ganhar, a gente só swap a... É, tá, não tem problema. Então pode ser Jinx, Janna. A escolha, na verdade, até da rota inferior, né? A gente não está bem... Sim, sim. Eles querem pegar. Que difícil, né? Isso, a dual lane guarda o último pick ali para o mid, ainda mais para o Vash, é importante para saber toda a composição do time da PEN. E acho que não tem muito como sair de um hiper carry por conta do Matsukaze, ainda mais com a composição que tem um Nara e uma Sijuane para te proteger, para fazer ali de frente, para parar todo mundo e o hiper carry ficar de lá, ficar lá de trás, free hit. E a Janna, ainda assim, se alguém passar, está lá para proteger o Matsukaze. Perfeito. Então agora a equipe da PEN tem as últimas duas escolhas, que inclusive também é o campeão da rota do Meipres. Vamos ver o que o Kami vai tentar apresentar contra o Vash. Vash que é aquilo que a gente falou, né? Vem numa partida de CBLOL, então claro, tem um pouco de pressão, deve ter um pouco de nervosismo também, até pela estreia, né? Contra logo a PEN, né? É, é bem complicado. E mesmo o Danagorne comentou que acha a PEN o time mais forte, acha a PEN o time favorito, então você leva tudo isso em conta, com estreia de jogadores, com favoritismo do outro lado, é bem complicado. A PEN fecha Vladimir para o Kami e Gragas na selva para o Sertúlio. Uma compulsão muito segura, com sustento e com velocidade de movimento aumentada ali com o Sertúlio. O curioso é que eu esperava o Vladimir nas mãos do Vash. Do Vash. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Então foi aí talvez até uma escolha da PEN para meio que tirar ele um pouco da zona de conforto. Então curioso aí o pique. Agora o Vash aí inclusive no detalhe na câmera. Vamos mostrando por enquanto ali um Volibear, mas com certeza não vai ser o campeão selecionado pela equipe da Kabum Black. E agora com a composição fechada, Tinho, o que você acha da PEN? Olha, eu acho que a PEN está na zona de conforto. Eles pegaram uma composição com muito engage, mas tem desengage se precisar. Tem um Gragas, tem um Nautilus para parar. Então a PEN coloca uma composição que eles podem escolher a situação que eles querem lutar no jogo. Se eles querem acelerar, se eles querem correr, se eles querem brigar por um dragão ou não. Gostei da composição da PEN. E nossa, o Vash fechou uma Anivia. Tô boco. Quando você tem um Hyper Carry, você precisa do quê? De tempo para ele crescer. Para você precisar de tempo, você precisa segurar suas torres. No caso do Azir, é uma boa escolha para fazer isso. Porém, a Anivia tem um Clear Wave, eu acho que um dos melhores Clear Waves do jogo. Ela mata os Minos rapidamente. Então você coloca uma Anivia, ela segura, enrola o jogo e ainda tem que ter essa Jinx crescer. E acabou apostando no mid e late game nessa composição. É, que bom lembrar. A própria Anivia cresce para o late game. Por incrível que pareça, a Anivia tem burst. Se tiver dentro do teammate e ativar o congelamento, ela consegue causar muito dano contra um alvo. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente o AD Carry do time da PEN, no caso da RTT. Sim, ele é uma civir, não é um urgote que fica com defesa, que aguenta. Então ele vai ter que utilizar muito bem aquele escudo da civir para, pelo menos, inibir um pouco do dano principal e o destaque na tela. Tô bom. Perfeito. Milon e Matsukazi, então, jogador da rota superior contra o jogador da rota inferior. E realmente, Jinx, são os destaques mesmo dessa partida. O Milon é um jogador que consegue manter uma regularidade sensacional. E o Matsukazi, claro, foi o destaque, um AD Carry excepcional. Uma ótima surpresa para o cenário brasileiro. E agora vem, claro, querendo ir buscando o título, né? Ele precisa do primeiro título dele de CBLOL. É, eu conversei com ele um pouquinho ali fora, falou que tem aquela pouco de pressão, porque ele chegou aqui, não era ninguém. Terminou o CBLOL como o cara, ou a AD Carry, né? Respeitado pelos próprios adversários. Isso. Bec TT comentou sobre ele. E agora ele não chega mais como ninguém. Agora ele chega como a revelação do primeiro split, como o Matsukazi. Então, tem um pouco de pressão aí para o lado, de ter que mostrar que continua jogando bem, que não foi só 3, 4 meses, que não foi só, comparando aqui, Reckless, que jogou por 3, 4 meses bem, depois foi para a Elements e não conseguiu o mesmo desempenho. Então, é um momento difícil para Cabo Black. Ah, é até bacana você lembrar aí da LCS, já fazer o convite, lembrando que quinta-feira começa a LCS Europa. E, claro, teremos a transmissão aqui para vocês em português. Bom, a gente já está em expectativa aí do início do confronto, primeira partida entre as duas equipes na segunda etapa, mas relembrando aqui, né, que ficou 3 a 2 na melhor de 5, a disputa deles em terceiro e quarto lugar, foi um jogão, e agora vamos ver o que vai acontecer, porque mudou-se aí os jogadores e também pode mudar o resultado. Pode, pode mudar tudo. A Pain mudou menos, tirou, saiu da Duleco, entrada do Mylon. A Cabo Black acabou mudando dois jogadores, o Element e o Vash, agora no mid. Então, duas composições. Acredito que a Cabo Black, por toda a situação da partida, escolheu algo mais safe. Coloca uma linha de frente, coloca um campeão Clear Wave e um Hyper Carry na mão de quem sabe jogar, e vamos deixar o jogo acontecer. Vamos segurar, tentar pegar um dragão ali, tentar pegar alguma torre, um pouquinho de mapa. Enquanto a Pain já escolheu algo mais agressivo. Temos uma Sivir, podemos acelerar, temos um Gragas, né, tem um potencial de dive interessante. Tem Gragas, tem Recarim que chega por trás, muita velocidade. Então, a Pain já não querendo dar tempo para a Cabo Black pensar e a Cabo Black precisando desse tempo. A impressão que dá é o seguinte, se a Pain não finalizar o jogo ali na casa, até os 35 minutos, possivelmente a Cabo Black consegue segurar de vez e aí partir para o Late Game. E no Late Game eles têm uma boa vantagem com essa composição. Sim, a composição da Cabo Black vai crescer bastante e eles vão conseguir causar mais dano, lutar um pouco melhor, o NAR vai aguentar mais, você vai ter... Seu Joane vai aguentar muito mais, a Sivir não vai dar tanto dano quanto a Jinx. Depois da primeira realidade da Jinx, a gente sabe o que acontece. Então, você tem uma Janna para proteger, então você tem todo esse poder na composição da Cabo Black. Você acha que a equipe da Cabo Black pode deixar os dois primeiros Dragões para a Pain e não tentar forçar nenhum tipo de luta? Realmente deixa o jogo passar um pouco e aí sim, a partir do terceiro, começa a brigar? É, isso vai depender bastante de como andar a fase de rotas, mas tecnicamente sim. Vamos ver se a Cabo Black vai inverter ou não, porque é muito difícil. A fase de rotas da Sivir é forte e você tem do lado uma Jinx com uma Janna. Então, se é muito complicado, eles podem inverter ou pode até começar invertido. E aí você acaba perdendo o primeiro Dragão, aí você está um pouco mais fraco, não luta pelo segundo. Mas aí a partir do terceiro, o bônus também é importante, você pode começar a lutar. Gostou da escolha aí da Nívia? Gostei, eu achei diferente. Ele chegou e já está mostrando um campeão diferente. Sempre gosto de ver esses campeões ali que funcionam, às vezes, só na mão de alguns jogadores. O que eu gosto assim, quando você tem a presença de um novo jogador no CBLOL, no caso do Veste, é que como ele não jogou temporada passada, é isso mesmo, surpresa, esse fator surpresa. Porque, às vezes, primeiro, a Nívia já não é o campeão, não aparece tanto. A campeã, enfim. E aí o Veste, você fala, poxa, qual é o estilo dele? Como ele joga? Como ele se comporta? Tudo bem, esses jogadores se enfrentam em solo queue. Mas solo queue é completamente diferente de competitivo. Aqui é outra ideia, outro contexto, jogadores jogam de forma diferente. Jogam para o time, né? E não no solo queue, que é realmente uma coisa mais solo, como já fala. Então, o que acontece? Eu realmente espero que o Veste possa surpreender aí, principalmente com a escolha que ele fez. E mesmo que o Kami já jogou de Nívia, o Kami sabe jogar de Nívia e tudo mais. O Kami jogou muito bem. Mas, mesmo assim, é aquilo, está muito tempo sem jogar. E você tem pequenos detalhes que, na fase de rota, fazem diferença. Como, por exemplo, o alcance do ataque básico. Às vezes, o Kami pode não esquecer, mas, como não joga faz muito tempo, ele entra no alcance de dois ataques básicos errados, ou então entra no alcance de algumas habilidades. De uma maneira errada. Então, são pequenos erros que o Kami vai ter que tomar cuidado com a surpresa da Nívia. Perfeito, meu caro amigo Tixim. Então, começa a partida. PEN Game vs Kabum Black. Para encerrar esse primeiro final de semana de CBLOL, que ainda terão muitas partidas. É isso aí. O time da PEN já vai querendo uma invasão. Dana Gordy já viu todo mundo. Deixa uma sentinela. Mas a PEN não para, não para não. Toboco, eles vão continuar invadindo. Deixam ali sentinelas dentro da selva, na parte de cima. A Kabum vai responder do mesmo jeito, mas somente com o Aspion e com o Matsukaze. Vão invadindo ali na parte de baixo da selva e vão colocar aquela sentinela entre a Torre Tier 2 e a Torre Tier 3 para dar visão de uma possível inversão. Inversão essa que, pelo que parece, vai ser feita pela PEN. É, e o Kami, já começa com bota para o seu Vladimir, uma escolha muito boa porque a Nívia tem um ator do ar, não sei o quê. Então, é bom que ele consiga se esquivar aí, consiga ter mais mobilidade para fugir desse importante controle de grupo e a Nívia não atrapalhe tanto a fase de rotas dele. É isso aí, Toboco falou tudo. A PEN poderia já imaginar uma inversão por conta da Kabum Black também inverter para continuar esse 2x2, mas a Kabum não demonstra que vai inverter. O BRTT fica sozinho na rota do topo, junto com o Element. O Element já teve visão, alguns pings, então eles sabem dessa inversão do time da PEN. Voltam para a selva e vamos começar o jogo daqui a pouquinho. Olha, quem está voltando para a base era o Westpion. Ele cancelou agora a volta. Cogistei que ele pudesse voltar e ficar junto com o NAR, mas não, ele realmente vai ficar ali junto com a Jinx, vai ficar com o Matsukaze. E é aquilo que a gente comentou, uma composição que vai girar em torno dele. Fala isso. O Element já deu recalpe porque o que o BRTT vai fazer? Ele vai segurar a onda de Minions porque ele força com que todos os Minions lá em cima, lá no topo, batam nele, está vendo? Ele atrasa a onda de Minions para que todos os Minions acabam foquem um Minion da PEN e acabem empurrando a lane mais rápido. Com isso, ele congela a lane no meio da rota superior e ele dificulta muito o farm de quem estiver contra ele no top. Perfeito, Tixinha. Está aí a explicação então. Olha o Vash já tentando atordar o Kami, mas é complicado pela mobilidade que ele já tem com a bota. Enquanto isso, o Kami vai ali farmando de certa forma tranquila. Já upa o quê no level 1, né? Então já tem aquele sustenho de forma inicial. Enquanto isso, o Mylon e o Sertúlio vão invadindo aqui a selva da Kabum Black e consequentemente roubando alguns monstros. Mas em contrapartida, olha só, Kabum Black já vai cogitando uma... Quatro presenças ali na rota inferior e de repente leva a torre, claro. Primeiro roubo do vermelho, mas depois podem tentar destruir a torre também. Olha, para a Kabum Black, se eles querem enrolar o jogo e fazer com que essa Nib e com que essa Jinx cresçam, se você ganhar um mapa cedo, é um mapa maior para você conseguir enrolar o jogo ainda mais. Você tira muito do espaço da PEN de puxar o jogo. E outra, se você quer adiantar um late game, qual é a forma? Acumulando ouro. Cresce mais rápido. E a torre vai dar um ouro global. Então realmente é bem interessante para a equipe da Kabum Black já conseguir destruir esses objetivos. Ó, eles já estão, roubaram o vermelho. Tudo bem que o Surture e o Mylon também fizeram esse roubo. Estão lá dentro, conseguiram dominar com algumas sentinelas o time da Kabum Black. O Matsukaze fica congelando a rota da mesma maneira que o RTC fez no topo. Continua tirando um pouco de experiência, tirou um pouco de ouro do time da PEN, o da Nagorno e o Element. Aí dentro, o Mylon, que estava de incendiar ali nos Pixie Buns, ele mudou, ele veio de golpear. Isso vai ajudar, ajuda bastante nesse roubo. O Kami foi atordoado. Olha o dano, level 3, tomo. É, e quando eu comentei do Burst da Nível, já está aí o exemplo. E olha que está level 3. Olha só, agora o Vast se vê numa situação complicada, tenta recuar o máximo possível, se aproximou o Espion, deu o escudo para ele, e no momento que o Surture viu a animação do escudo, ele já recuou. É, e o Kami não acompanhou, porque o Kami estava com pouca vida, e o Vast tem incendiar. E outra, incendiar e acertar um E. Forte desse jeito, o Kami estava morto. E o Vast ainda tem um ovo, a passiva da Nível. Então, você tem que matar, entre aspas, quase duas vezes ali o campeão. A Kaboom Black faz a rotação, vai para o Dragão, já que eles viram que o Surture estava na roda do meio e foi para o topo. O primeiro Dragão do jogo, o Toboco vai ficar para o time da Kaboom Black. O West não está level 1 ainda, segurando o Dragão ali. É, e responde aquela pergunta, né? Justamente, será que a Kaboom Black deixa os dois primeiros Dragões para a equipe da Pain, para realmente não forçar lutas, ou vai lá e consegue o objetivo? Conseguiram agora, e olha, isso é muito importante para que eles enrolem a partida. E como eu comentei, dependeria muito de como fosse iniciar a partida. se acontecesse uma inversão, que no caso aconteceu, o time da Pain colocou o BRTT no topo, sem praticamente o ADQ e o suporte, fica difícil você contestar esse Dragão. Então, da maneira como esse jogo começou, foi ótimo para a Kaboom Black esse primeiro Dragão na partida. E aquele momento que o West conseguiu tirar a vida do Kame, ele ficou com cerca de 200 de vida, ali eu acho que a Kaboom Black falou, agora o Dragão é nosso. Porque você tirou a pressão do jogador da rota do meio, porque ele não poderia ajudar, já que não tinha vida. Exatamente. Bom, enquanto isso, agora quem sobe a pressão é o West, que tem que jogar recuado aí na sua torre, ele não tem sequer uma poção de vida, enquanto que o Kame, além do que, tem uma poção ali guardadinha, então pode ficar tranquilo. Lembrando, é que a nível na verdade ainda tem o ovo, tem a sua passiva. Então até que o Washi pode ficar, que o Washi da torre, mesmo que ele seja, entre aspas, abatido, é isso que aconteceu. Mas o Kame agora virou o alvo da torre, ele vai voltar no ovo com a vida cheia. Foi até melhor. e eu digo até mais, o Washi fez propósito, olha só agora, o BRTT pode ser gancado pelo SPN da Nagorno, o SPN da level 1, já levou a lentidão, bom escudo mágico para segurar o controle de grupo que poderia forçar o flash do BRTT. Você percebeu que o BRTT guardou o escudo mágico, quando ele recebeu a lentidão do Nara, ele poderia ter usado, para não perder a lentidão, e agora é gringo e Matsukaza. Exatamente, esse talvez vai ter que gastar o flash, vamos ver se é isso que vai acontecer. Exatamente, por conta justamente da âncora, que já seria o suficiente para segurar o Matsukaza. É a mesma coisa, o BRTT tinha um feitiço para esse escape, agora pode ser que esteja, não, já voltou do tempo de recarga, mas pode até acontecer um dive e recua o time da Kame. Isso que eu ia comentar, é muito difícil você conseguir se dive na... Olha agora o Kame, nossa, 230 no combo. Tomoko, o que eu estou percebendo é que por fazer muito tempo que o Kame não joga contra uma ninja, ele não está muito, não ciente, mas assim, acostumado a desviar do quê? E a partícula é grande, ela não é pequena, a área, você pode perceber, ele tentou ir para o lado e tomou a todo ar, o Vest está conseguindo pressionar e muito o Kame. Sabe o que é bacana? A gente, não foram jogadores brasileiros, a gente viu um artigo de jogadores estrangeiros falando sobre jogar contra campeões que não aparecem há muito tempo. E eles falaram, nossa, a gente joga 3, 4 na League of Legends, mas quando aparece um campeão que sumiu, digamos assim, nos assusta. A gente não lembra mais como joga contra e é exatamente isso que está acontecendo, que você falou de chance. Eu lembro até hoje, pera um pouco, porque o Surturo encontrou quase. Exatamente, o Weston sofrendo bastante dano, já utilizou o escudo nele mesmo, teve a venta anil e vante, tenta se reposicionar o máximo possível. Olha, a nível já vai... Na verdade, a Diana agora pode sair. O Weston tem flash ainda para sair, e vamos ver se ele vai gastar. Gastou justamente por conta do dano que teria do barril. O Surturo também gastou o flash para utilizar o combo e acertar a barrigada ali no Weston. E como eu estava falando, eu lembro claramente de um jogo, antigamente, do Snows, e ele jogou contra uma Syndra, e a Syndra fazia tempo que não aparecia, e ele falou, meu Deus, eu achei que ela tinha ultimate no level 5. Então, faz tanto tempo que eu não jogo contra campeã, que eu não estava acostumado com o que ela poderia fazer. Mas em defesa dos adversários do Snows naquela época, ele jogava de nocturne mid e vai mid. Então, ele não tem moral, envergadura moral para falar sobre campeões diferentes. Bom, enquanto isso, o Mylon farmando tranquilamente aqui na rota superior, inclusive uma boa vantagem, 36x22 contra o Nard do Element. E olha, o Mylon vem com um campeão que é do estilo dele. O Element tem um estilo muito semelhante, super agressivo, mas vem com o Nard. Você acha que isso pode, de alguma forma, afetar o desempenho do Element? Acho que não. Você consegue jogar, colocar o estilo do jogador naquele campeão. Você consegue jogar de um jeito mais agressivo que o Element gosta com o Nard. A questão é que, por conta de toda essa inversão, todo o roaming, tudo como acaba um Black Kiss, dominar a selva, pegar o primeiro dragão e o Mylon ficou acompanhando. Ele perdeu muito tempo nisso, enquanto o Mylon tem o golpear e ficou dentro da jungle. Só que o Mylon ficou usando o golpear, pegou o farm, então acabou que o Element ficou um pouco atrás nisso. Mas é isso, vai cumprir a sua função na composição, vai ser o tanque, linha de frente, vai ter bastante dano também. E agora a gente tem um confronto franco, né? A D-Carry contra a D-Carry, suporte contra suporte. O Aspion ainda level 2 de tanto roaming, né, que ele deu pelo mapa, agora ele pega level 3, mas enfim, o Matsukase vai empurrando essa rota o máximo que pode. Tem um pouquinho de farm à frente, mas como o Back DT teve ação agora pra farmar, consegue empatar e vai virar consequentemente. É, mas o Matsukase já voltou com uma espada GPC, enquanto o BRT tenta atacar a picareta, Matsukase foi pego. E teleporte também do Mylon, vai se aproximando, ele tem ultimate, Matsukase não tem flat, vamos ver se ele vai conseguir sair, parece que não! Forst! Blood para o time da Pain! Fica nas mãos do BRTT numa ótima descida do Mylon! É, e um vacilo do Matsukase porque o Dildi não gastou nem flash, Toboku, pra dar esse engage e o Matsukase tava muito na frente. O Aspion ainda não tem ultimate, está level 3, acabou sendo pego e morto. Primeira eliminação para a Jinx, para o BRTT, a Pain vai crescer um pouco e lógico, tirar um pouco dessa vantagem de espada GPC contra a picareta que tinha entre os AD Carys. É, mas enquanto isso, aqui na rota do meio, o Vash vai empurrando de uma forma, o Kame ainda assim farma muito bem, é um dos destaques do Kame, é um ótimo jogador na parte do quesito farm, porém vai sofrendo muita pressão. Ele tem ali já esses Minions danificando a sua torre, o próprio Vash também com um ataque básico. Esses Minions não são difíceis para ele farmar. É, exatamente. Utiliza ali a posta de sangue, a gente vê o Dana Gord dando uma voltinha aqui na rota do meio. Quem tá perto é o Aspion também, olha só, ele tá ali na moita. Sim, o Aspion usando demais do roaming, eles querem gankar o Kame, o Kame não tem a posta de sangue, então é um tempo ali, uma janela de tempo para esse gank, mas o Dilde também tá por ali. Os dois supports andando muito pelo mapa estão bem atrás na questão de experiência. O Aspion tá 3, o Dilde tá 4. E assim, o Aspion precisa do level 6, ele é o campeão para proteger a Jinx, ele precisa do seu ultimate para separar todo mundo, então quanto mais demorar para isso, pode ser melhor para o time da PEN. Então, Boku, como foi bonito a ação de zoning que o Vash fez ali no Kame, nos três Minions magos ali, nos Minions de trás, o Kame não teve oportunidade de pegar os três Fadas. E olha agora, aproximação do Sertur, porém o Sertur tá level 5 ainda, então ele não conseguiria ter o barril explosivo para trazer essa Nibia próximo do Vladimir. Sim. E a partir de agora, level 9, quando o Vladimir consegue ter o seu Q no level 5, o seu sustain fica muito melhor e o Kame vai ter uma vida um pouco mais fácil. Isso que o Kame ainda não voltou, ele vai comprar voluntades ancestrais e vai ter o sustain. Isso que é comentar, 10 minutos de partida, o Kame volta agora e o Vash ainda continua na rota. É, ele tem muito ouro, deve ter por volta de 2k e meio de ouro guardado. Já fechou o item, é de uma vez só. É isso aí, voluntades ancestrais e ele vai ter level 9, ó, 3 mil de ouro pronto, fora o que ele começou, então tinha por aí uns 2.600 guardado no bolso. Então, comprou, ó, 2.800, o Vash agora, vai comprar também os seus itens, pode ir para o Bastão das Eras, que seria um item importantíssimo para a Nibia, além de dar a vida, o sustain que ele precisa e tá aí, Bastão das Eras fechado vai destacar agora. É, não é tão comum não os jogadores, ó, também demorarem tanto para voltar, né? Mas acabou que também não teve tanta tensão por presença dos caçadores, então eles puderam ficar formando tranquilamente dois campeões que se beneficiam muito do late game. Isso, é isso que eu ia falar, eles não são tão fortes no começo do jogo, vão crescendo para o meio do jogo, conforme vão pegando os itens, os seus atributos também vão escalando de uma maneira muito bem e precisam desses itens que também demoram, a Nibia precisa de um Bastão das Eras, 10 minutos ali para você destacar e para crescer no jogo que foi comprado agora. Só os 20 minutos, por exemplo, que esse Bastão terá a máxima eficiência. Isso aí. Então, ele realmente tem que comprar cedo, abre mão até de uma bota, né? E a Nibia é aquela questão, né? Consome muita mana. Bom, e poderia até fazer a Lágrima da Deusa, só que é contra um AP, um campeão de dano mágico na rota do meio, não é a escolha aí mais indicada, digamos assim. Se fosse, por exemplo, um Zed, que bem que daí também seria complicado ter o pique da Nibia, aí já é mais interessante você fazer a Lágrima da Deusa. É, o abraço de Seraph é um item importante porque dá o escudo, mas tem aquilo também de contra-composição, o que você vai querer buildar, se ele faz a Lágrima agora ele não ia ter o ouro suficiente para o Bastão das Eras que ia demorar ainda mais para estacar, então, e aí a Lágrima também ia demorar, então são escolhas. E se ele tivesse feito a Lágrima já teria voltado muito antes também? Já, 700 de ouro você já volta para fazer a Lágrima para começar a estacar bem cedo, né? E bom, olha o item da Selva, os três jogadores fizeram o sabre de batalha. Então, os três aí com o gol pé vermelho Caboom Black, o Basto está aqui com a sua Anivia, a gente já vê um teleporte do NAR chegando lá por trás, parece que vão focar agora em cima do Nautilus e também da Civil do BRTT, aproximação do Element que vai virar Mega NAR no momento certo e a equipe da Caboom Black agora pode voltar para o Dragão. Sim, vai voltar para o Dragão, tem o Mega NAR, a Pain pode esperar esse Mega NAR acabar para tentar, quem sabe, o Engage, mas a Caboom Black pelo jeito quer brigar, a Caboom Black não quer deixar a Pain perto do Dragão. Principalmente, a Caboom Black não quer perder o Mega NAR, né? É, mas vai perder, vai perder o Mega NAR, a Pain aqui foi, né? É a jogada básica, se você ver o Mega NAR, recua. Espera, não vai brigar com o Mega NAR, pelo menos não vai dar chances ali para o Mega NAR acabar com uma luta, tem que tomar cuidado do Cami e o Sertulio porque o Darnaguard tem o Ultimate, mas quem dá o Engage é o Mylon. Exatamente, e ele que tem o golpear também, o Darnaguard já gasta o Flash pela parede, o Aspion vai se aproximando, a equipe da Caboom Black agora abraça essa torre, o Darnaguard vai voltando para a base e o Sertulio perde muita vida. O Vash machucou demais o Sertulio, Toboco, mas em posicionamento o Darnaguard foi obrigada a dar recal, a Pain tem que golpear no Sertulio e no Mylon, então ganhou, a Pain expulsou a Caboom Black, ganhou o posicionamento do dragão e vai fazer o seu primeiro dragão na partida. Perfeito, Tishin, e com isso empata no objetivo, um dragão para cada lado, enquanto isso, a equipe da Caboom Black parecia estar fazendo azul para a Nívia, a gente já vai dar uma olhadinha nela e aí vai ter a confirmação do buff do azul que realmente é... aí, o Vash está com o azul então, o Vash, né? E agora ele pode spamar bastante as suas skins. Agora vai ser ainda mais difícil de alguém da Pain encostar nessa torre, né? Como o Vash com a sua Nívia consegue segurar como campeão, é forte. O Ziggs faz muito bem isso, o Zera faz muito bem isso, o Azira faz muito bem isso, mas a Nívia foi praticamente a que começou a segurar. O teammate joga um Q ali e acabou, limpa tudo. É, também a Nívia é velha fratadeu, né? Muito velha. No League of Legends. Nossa senhora. Bom, enquanto isso, Kaboom Black começa o cerco agora pela torre do meio, porém, esses minions caem muito rapidamente, porque tem o Vladimir com o E para conseguir limpar e, lógico, a Sivir com o seu Boomerang, aí fica difícil realmente de permanecer nesse cerco. diria que a limpeza de minions da Pain não é tão segura quanto a da Kaboom Black, mas, assim, é uma limpeza de minions muito eficiente, como a gente acabou de ver, principalmente com a Sivir do BRTT, cada vez que fica mais forte e consegue limpar esses minions mais rápido. O time da Kaboom Black recuou, todo mundo foi comprar, tivemos a destruição da primeira torre do jogo por parte da Pain, lá na rota inferior, e isso vai colocar muita pressão no Matsukaze, porque ele não vai poder ficar avançado sem ter uma torre para correr, ele que já morreu uma vez, então, força o Matsukaze para a selva, força o Matsukaze a farmar os monstros da selva, com isso ele pode perder um pouco de tempo para pegar esse ouro de experiência dos minions e ficar um pouco atrás do BRTT. Pode ver que o BRTT já tem 122 e o Matsukaze 108. E olha, Tinha, falando um pouco do ouro em si, a Pain tem a vantagem da torre, porém, tem 2 mil de ouro de vantagem, então, não é só a torre que vai dando essa vantagem realmente para a equipe da Pain. O farm do Mylon está muito bom, o farm do Kami está melhor e o farm do BRTT também está na frente, a grande diferença vem na selva. E claro, o First Blood, que colabora e muito, ainda mais que teve assistência. E olha só agora o Dernagorn, vê aí o Diud dando uma voltinha na sua selva, pode tentar ir para cima dele, o Westpun já está level 6, mesmo level do Diud, inclusive, estão todos os jogadores aí com seus ultimates prontos para uma grande luta, porém, ela não vai acontecer agora. Um jogo assim, por enquanto, muito jogar nas rotações, teve até aquela briga ali pelo dragão, acabou que o Abate não saiu. Acabou o Black no começo, bem no começo, tentou ganhar bastante visão da selva da Pain, tentou controlar muito bem por onde o Sertulio iria andar para não deixar com que ele surpreendesse com os ganks do seu Gragas e o Dernagorn foi acompanhando. Mas, com todas as rotações, quem levou a melhor foi a Pain, quando tirou o flash do Matsukazi e depois conseguiu a primeira eliminação e agora a Pain leva a melhor de novo, porque consegue chegar no topo com três jogadores, expulsa o Element e vai destruir a sua segunda torre na partida. Perfeito, gente. Nossa, e olha onde o Matsukazi está formando lá na segunda torre da Rota Inferior. Bastante pressionado. E olha só agora o BRTT. Nossa, ele ainda levou a torre do lado, teve o Ultimate. Teve também o Ultimate do Dernagorn. Foi um combo ali da equipe da Kabum Black, porém, o flash no momento certo o BRTT consegue sair vivo. E é bem difícil você sair desse combo, porque a animação do Ultimate da Anima meio que esconde o Ultimate da Cijuane chegando, as duas animações, mas o BRTT deu um bom flash e conseguiu desviar ali do Ultimate do Dernagorn. E olha, por que não? É uma janela de oportunidade para a Pain tentar alguma coisa sem o Ultimate do Dernagorn, que é um dos principais Ultimate dessa composição para parar ali de frente ou até mesmo a backline do time da Pain. É, eles têm duas iniciações. Do Nari na forma de Mega Nari, claro, acertando o Ultimate na parede, conseguindo o turdoar e como você falou, Cijuane, um já foi para algo abaixo, mas ainda tem o Nari e a gente sabe que é muito perigoso. Vimos agora há pouco, né? Na primeira disputa do CBLOL. E 3x, né? Conseguiu uma ótima luta com o Nari e inclusive venceu a partida. E venceu a série, né? Mas enfim, aqui é a Pain, e Kaboom Black, Black, TT e Judy vão empurrando a rota agora. O Element está lá na rota superior, não tem teleporte que na verdade está 20 segundinhos para voltar, então ele pode até que ficar aí nessa rota farmando e o próprio Mylon já foi lá para a rota superior também conseguir farmar seus bactos. O Mylon já está ali, ele fez a Pedra Verde, então vai ficar um pouco mais tanque, vai segurar um pouco mais de dano, tem esse dano mágico também em área ali por conta da força. Tomou bastante dano para o Element, mas golpeado e sai correndo. Exato, é. O Element vira Mega Nari é nesse momento que você não pode brincar contra um NAR, porque ele tem o dano suficiente, a resistência suficiente para realmente brigar, disputar e muitas vezes conseguir o abate nesse 1 vs 1. Todos os jogadores estão fazendo NAR na rota do topo, estão pelo menos fazendo com o primeiro item grande o Cutelo Negro, esse novo Cutelo Negro, está funcionando muito bem, você tem muito mais dano e depois você parte para a parte defensiva e o BRTT agora estava destruindo a torre, chega o Dilde, chega também o Sertúlio, enquanto na rota inferior fica a briga entre Kami e Vesh. Só para transferir a rota da disputa, de qualquer forma o farm do Vesh é tranquilo por conta da nível, olha isso, ele foi para um Carlos de Harmonia, ele já tinha o bastão das eras e parte agora desse Carlos de Harmonia, se quiser pode ir para um Grau Profano. Vamos ver, ele fez resistência, a gente sabe que de um lado você precisa de bastante resistência a mais, você tem um Gragas, você tem o Vladimir, você tem um Recal, você tem bastante dano mágico no time da PEN, então vamos ver se isso vai adiantar, se é o que o Vesh precisa, lógico, ele precisa de tempo para crescer no jogo, então, não sei, às vezes ele não quis agora um item mágico tão forte para a defesa e segurar ainda mais a partida. É, porque eu sinto que ele precisa segurar a partida, ele precisa de manor, olha só agora, iniciação feita pela equipe da Kaboom Black, a equipe da PEN responde com uma contra-iniciação, teve até o ultimate da Sivir, porém os dois times recuaram, ninguém morre, Tichinha, olha a Detectora, Kami perdendo bastante vida, vai recuando o máximo possível, poça de sangue utilizada, Sertulo já está aqui também, e olha só, o Vest utilizou uma parede sensacional para passar aqui também. Exatamente, o Sertulo foi para cima, o Zul ainda está vivo, chegou o Rekarim, o Sertulo mostra o quadro para o Element, o ultimate do Vladimir, o Kami tenta sair o máximo possível, mas não consegue, Double Kill do Element, Vecte tem agora sendo perseguido, o Vest vai atrás dele também, o Atontor vai acertar os dois, sensacional, Triple Kill, Quadra Kill vai para o Beta, não, Danagorn é incrível, toda a vida o Danagorn roubou o Beta, é uma desgraça mesmo. Scambag Danagorn, mas que luta do time da Kaboom Black, tomou, o Elan pegou a primeira eliminação na forma de NAR, depois ele virou e pegou o Double Kill com o Mega NAR, que combo, e o Vest acabou com a luta, e lógico, o combo, deu para ver que a comunicação Sertulo e Milon não foram das melhores, porque o Milon chegou com o teleporte, para o ultimate para um lado, para focar o Matsukaze, o Sertulo empurrou o Matsukaze para a direita, e o Milon cruzou, então o Matsukaze para um lado, o Milon foi para o outro, e acabou não dando o dano suficiente, e esqueceram do element, dragão feito, topou com 2x1 para o time da Kaboom Black em dragões, 5x1 em eliminações. Por um momento eu achei que o Sertulo ia usar a barrigada e tentar roubar o dragão, mas não foi dessa vez, então tem realmente, tinha que team fight, incrível da Kaboom Black, e com isso agora cria uma vantagem sensacional, a Pain vai tentar responder com a primeira torre do meio, pelo que parece, tem uma onda de minions favorável, e a nível a gente já sabe, e outra, está com o buff do azul também, então pode espalmar bastante esse ultimate, mas não tem como, é uma nível, mas não consegue segurar a torre, é a terceira no jogo para a equipe da Pain. Eram 4 jogadores da Pain ali, o dive poderia ser muito bem feito, o Kami fez o zonias, e o refleto, o Sertulo vai usar o Matsukaze, e o Matsukaze é para a direita, e o Milon para o outro lado, acabou o dano na backline, o Kami tentou entrar, foi atordoado, e acabou sendo obrigado a recuar, e o Element fez a linha de frente, sensacional, o BRTT ainda não tem dano suficiente para bater em um Mega Nar, é muito complicado, o atordoar do Vash depois foi incrível, ele pega ali o quadra, o Danagorn era só parar de bater, ele carregou o Mangual ali, na cara, Scumbag. Eu estou transtornado, Tichinha, mas enfim, está aí no detalhe o Danagorn, o roubo a Penta, eu acho que eu já narrei uns 4 quadras, que o Danagorn roubou o Penta. É, Danagorn, vai ter que pagar a janta do time da Camo Black. Com certeza, ainda mais se ganhar, mas enfim, a Pain ainda tem a vantagem no ouro, que é extremamente importante, enquanto isso, está aí o BRTT no detalhe, e ele que foi com o buff do azul, aquela história, se você tem um Vladimir na rota do meio, às vezes é melhor deixar para outro campeão, o buff do azul, que vai realmente fazer mais proveito, desse buff. O primeiro buff, aliás, o segundo no total, ficou até para o Camo, e acho que era interessante, porque era um momento da partida que ele estava sendo muito pressionado, e ter um tempo de recarga menor era interessante. Só que agora, já que o jogo já se estendeu e o Camo estava bem longe, do buff do azul, ficou realmente nas mãos do BRTT. Creio não, tempo de recarga menor no Vladimir, aumenta o seu sustain. Claro. Quanto mais rápido ele tiver a sua habilidade, maior vai ser o sustain, então vale a pena. No momento ele já tem itens, já tem divisão de tempo de recarga, então já vale a pena ali para o Camo ficar sem. Ele está level 13, manda a rota inferior, o Vest também está level 13, 004, vai fazendo ali os seus itens, fez tempo de redução de recarga, tem um pouco de defesa, tem a passiva do ovo, então está bem safe no jogo, e vai mostrando que essa escolha de Anivia funciona. O Matsukaze vai crescendo, tem praticamente os mesmos itens que o BRTT, o Nardu Element, depois desse 4 a kill, fecha o cutelo negro, e vai para o Randuin, está forte, então o time da Camo Black respondeu muito bem. Ainda está atrás de ouro? Sim. Ainda está atrás de mapa? Sim. Mas já mostrou para a Pen que pode lutar, e pode segurar esse jogo. Cara, é bem lembrado pela Joana, o que o Mylon falou na entrevista? Que ia ensinar o Element. É verdade, é verdade. Mas quem está dando aula aqui por enquanto, é o top laner da Camo Black, 4 barra 0, quadra kill, achei que quem estava dando aula era o professor da G3X, mas tudo bem. Bom, enfim, um minuto de silêncio, mas seja como for, está aí então. Dano agora e agora no detalhe, vai dando uma voltinha pela sua própria selva, o time da Camo Black vai voltando base, provavelmente com bastante ouro guardado ali, realmente tem que capitalizar, tem que gastar esse ouro, transformá-los em itens, ficarem mais poderosos. A Pain vai aí, meio que também segurando o jogo, né? A composição da Pain é interessante também, na minha opinião, late game. Claro, a gente vê, né, do lado da Camo Black, muito mais eficiência. Mas a Pain, sem enrolar o jogo, também tem um time forte. A Pain já destruiu a primeira linha de torres, eles tentam entrar, você pode ver que todas as rotas estão bem avançadas, olha o Mylon onde está, chega no meio, eles empurram a rota rapidamente, o Mylon vai de novo, roubando ali os crudos, então ficou para o Mylon, ele que não tinha o golpeado. Olha, o elemento parte para cima, porém o Mylon é um recarim, né? Então... Corre. Corre bastante. Mas assim, a Pain tem que utilizar essa composição, e a Pain tem que acelerar, a Pain precisa de mais mapa, de mais objetivos, para conseguir crescer, precisa com que essa Civir cresça, com o Civir Admira, agora com o terceiro item, vamos ver qual será a escolha do Camo, cresça também, porque o Vash já está dando esse trabalho. Daqui a pouco, quem vai dar trabalho vai ser uma Jinx, na mão do Matsukazu, com um dano. Você imagina o Vash conseguindo colocar uma parede, separando alguém, parando e deixando a Jinx bater, com aquele alvo parado. É muito complicado. O que eu gosto da Nível, lógico, o dano dela é incrível, a gente até comentou um pouco da eficiência do Burst, da própria Nível, mas assim, é isso que você falou, você vai conseguir ser utility na luta, uma boa parede, um bom zonin, tá ótimo. Aquele ator do ar, que pegou os dois, e aí deu o Triple e Quadra Kill, para o Element. E o Vash Prodigal aí falou assim, vai, faz aí o seu Quadra Kill, eu já estou satisfeito com a assistência. Então a Nível, ela consegue ser muito eficiente, mesmo se ela não consiga, digamos assim, emplacar o dano de verdade, conseguir realmente ser aquele carry, aquele carregador. Só de conseguir uma parede, um bom zonin, ela já é muito importante. O Element destrói a torre da rota superior, a segunda torre para o time da Kabum. O Dragão vai na voltada aqui, 1 minuto e 20, a Pain vai tentando colocar uma pressão dentro da selva da Kabum Black, para quem sabe roubar um azul, já dominar visão, para pegar alguém passando ali fora de posição, e até mesmo dominar esse covil do Dragão. Nós sabemos que, falando de a Nível, ela tem os seus problemas, ela gasta muita mana, ela não tem muita mobilidade, o ataque básico dela não é praticamente nada, mas mesmo assim, se bem jogada, vimos o que o Frog fazia com a Nível, se bem jogada, ela tem sim a sua utilidade nas ruas. Xixinha, depois que o Unicorns of Love usou numa semifinal chaco, só mostra que no League of Legends qualquer campeão pode ser jogado, desde que, claro, o jogador consiga encaixar dentro de uma composição acertada. É isso aí, Toboco, eu diria que esse é o melhor meta para isso, todos os campeões hoje estão viáveis. O League of Legends está num momento sensacional. Enquanto isso, olha só agora, o time da Pain pode tentar roubar esse azul, que seria ótimo para tirar da Nível, né? E olha o treporte do Recarim, vai chegar, vamos ver para quem ele vai para cima, o Matsukaze vai perdendo muita vida, a Mordidinha foi mexente, não pegou direito, muita proteção para o Matsukaze, o Marlon vai virando foco, o ultimate do Gragas não foi bom, acabou afastando os jogadores da Pain, tudo da Jinx, enquanto isso o Dragoar está ali, pode mais reputimento do Admir, o Kami já utilizou o Zônia, são três abates para Kabum Black, quatro no total, o BRTT dá de cara na parede, e é o Ace da Kabum Black de Xinha! Incrível, um baile na luta, por parte do time da Kabum Black, o foco foi no Matsukaze, o Marlon guardou, esperou para usar o seu ultimate, e Toboco, como o Matsukaze foi inteligente, ele não pulou com o flash rapidamente, porque ele sabia que o Marlon poderia seguir, e depois, ele saiu, foi protegido, o Westman separou todo mundo, o Element virou a Mega Nara, e entrou, o Veste colocou uma ótima parede, causou muito dano em área, segunda vez que a Pain luta em um posicionamento, Toboco, a Pain está lutando dentro da selva, contra um Mega Nara, e uma Niva e uma Jinx, o dano em área dessa composição, é muito alto e muito forte, eles perdem a luta, no mesmo lugar que perderam a outra, 10x1, e perdem o terceiro bônus do dragão. É, e agora vai, agora sim, Kabum Black já tem a vantagem no or, tem a vantagem dos objetivos, empata nas tons, você já comentou o terceiro buff do dragão, mais velocidade de movimento, tudo o que precisa, já que os dois carregadores, não tem tanta mobilidade. Esse bônus foi importantíssimo para Kabum Black, muito. Eles vão conseguir transformar toda essa velocidade, que eles criaram agora com esse bônus, em muito ouro, em visão, e quem sabe pegar alguém da Pain fora de posição. Olha, diria até mais, a Kabum Black já está no momento da partida, que se conseguiu, olha só agora, o Diwud sendo pelo por aqui, o Recarim lá atrás, já está brigando contra o time da Kabum Black, o Mylon pode levar, a lentidão não sofreu, enquanto isso tenta correr, mas o Super Mega Missile da Morte do Matsukaze, já é suficiente, enquanto isso vão fazendo aronguejo, parece ter iniciação de Barão a qualquer momento, o Kamis está ali na rota do meio, exatamente isso que acontece, o Vash vai gastando em seu ultimate, para causar realmente dano no Barão, o Gragas do Sertulio vem se aproximando, tem um bom pé para tentar contestar, todo mundo dentro do covil, vai se protegendo, o Elmante vai virar Mega Man no momento certo, o Barão vai sendo feito, vai ficar para o time da Kabum Black, da Pain, roubou, roubou o Barão, porém são 3 abates para o time da Kabum Black, o Back TT tenta correr agora do Elmante, situação muito complicada, se aproximou o Vash também, 4 abates para o time da Kabum Black, e eles roubaram o Barão Tixinho, o time da Pain. Isso vai segurar um pouco o jogo para o time da Pain, porque depois dessa luta, 4 eliminações, se fica para Kabum Black, seria praticamente o fim da Pain nessa partida, então foi um ótimo roubo, a Kabum parou de lutar, a Kabum saiu do Barão, desistiu para ganhar a luta do time da Pain, e o Sertulio não conseguiu ajudar muito o seu time, o Sertulio já não tinha o teammate, porque usou para salvar o Mylon, mas entrou com barrigada e flash, e conseguiu o roubo, ele jogou o barril, esperou o barril estourar, e combou ali com o seu golpear, e garantiu esse roubo do Barão para o time da Pain. Olha, difícil, a Pain não consegue lutar, o BRTT não consegue sair dessa linha de frente, ele não consegue kaitar o Element, ainda mais com esse Randuinz do lado, daqui a pouco não vai conseguir kaitar também o da Nagorn, então a vida do BRTT nesse jogo está muito complicada, o Kame ainda não tem um dano suficiente, para entrar na backline, colocar seu ultimate, dar um combo, esperar o ultimate estourar, o Aspen pode curar o Matsukaze, com seu ultimate, tem um escudo para proteger, o Matsukaze está kaitando muito bem, e tem o replay, barrigada pela parede, flash, mil de vida, eles desistem, o Nagorn está lá na linha de baixo, ele vai, mata o Barão, o Kame usa o seu combo, mas logo depois já está morto, e o Sertulio sai, o Sertulio não pode lutar junto com o time da Pain. Bom reparar, quando o Barão é roubado, já tem três jogadores da Pain Morto, já, ninguém fica com esse combo. O Black TT só morre depois, só morre, quando já tinha o Barão, já esqueceram o Barão, então realmente, assim, foi um roubo, ok, tentou segurar o jogo, mas já era tarde demais. Mas mesmo assim, foi importante, a Pain precisava disso, porque esse caso para a Kaboom Black, ficou para o Sertulio, o Sertulio tem esse bônus do Barão, então é importante com que o Sertulio agora fique na rota, em que a Kaboom Black tente empurrar, para que esses minions fiquem bufados, e acaba se tornando ainda mais difícil, para a Kaboom Black chegar na base do time da Pain, mas a Kaboom Black faz um trabalho incrível, nessa partida, Toboco, Liandres na mão do Vash, Grau para o Fano de Atene, três itens na mão do Matsukata, ele está começando a fazer um pouco, de roubo de vida agora, resistência mágica e mais vida, para o Element, fica muito mais difícil, olha só agora, o Milon entrou naquela moita, mas tinha o Denagore, tinha o Macejuane, enquanto isso o Vash vai aqui, tentando encontrar posicionamentos, para a sua parede, porém é bom lembrar, o Recanim com o ultimate, consegue passar da parede da Nivea, então ele não seria um alvo tão simples, ele pode forçar o ultimate do Recanim, é isso aí, uma parede forçando o ultimate, seria uma escolha muito boa para o Vash, e muito boa para o time da Kaboom Black, perfeito, olha só que a parede da Nivea, tenta meio que, deixar o time da Pain espalhado, é isso que essa parede tem essa eficiência, ou de trancar um lugar, para que nenhum jogador passe, ou de tentar realmente espalhar o time, agora a equipe da Kaboom Black, vai controlando o Aronguejo, porém, falta ainda 1 minuto e 50, não vale a pena matar o Aronguejo agora, porque ele vai acabar antes do Dragão nascer, só que assim, você não fica com o receio do time da Pain pegar? Sim, é que ele tem visão, eles sabem onde apentar, e sabem que não tem perigo, mas foi arriscado sim, mas assim, se a Pain pegar o Aronguejo agora, não vai ser de importância alguma, porque ia acabar também, antes do Dragão nascer, e aí a visão não ia ser de ninguém ali, a Kaboom Black guarda, lembrando que o tempo do Aronguejo é bem pequeno, então você precisa fazer perto do Dragão, quando o Dragão estiver nascendo. Perfeito, Tishin, é bom, 14 a 2 no placar para a equipe da Kaboom Black, o jogo vai entrando na casa dos 31 minutos, e eles vão controlando a visão, nossa, olha o ponto que chegou a Kaboom Black, eles colocam a Detectora na selva da Pain. É, e não tem essa, não tem medo de perder Detectora não, colocam bem avançados, o BRTT pode ser pego, o Element vai perseguindo, ele vai virar Mega Nar daqui a pouco, acabou não acertando o Boomerang, vira Mega Nar e recua. Exato, e olha, virou Mega Nar, talvez ele queira até perder logo esse Mega Nar, para que ele possa ter depois na luta do Dragão, enquanto isso, a equipe da Pain, já ciente do tempo, vai controlando a visão, tenta colocar suas sentinelas, vai detirar agora essa Detectora por parte da Kaboom Black, aliás, da Kaboom Black, perdão, enquanto isso, a Kaboom Black coloca o Drangor na rota inferior, para deixar aquela rota empurrando, e o Element foi fazer as Aquaminas, o Mylon vai esperando o momento certo, para usar o Teleporte com a Guarda Territorial, porque é bom lembrar, quanto mais velocidade de movimento o Recarim, mais dano ele causa. É, ele fica ali parado, como você disse, mas ele já saiu, desistiu, achou que não, ele também não tem muito espaço para usar esse, esse, esse Teleporte. Eu acho que é cedo demais para ele ficar ali ainda. Não, e outra, a Pain, a Kaboom pode ficar enrolando sem fazer nada, e a Pain vai ter que dar um engage, mas assim, não tem nenhuma sentinela atrás da linha da Kaboom, porque a Kaboom limpou, quem domina o jogo é a Kaboom, então a Pain só tem sentinelas defensivas, você acaba ficando muito longe do time adversário. Lógico, seria ideal, se tivesse alguma sentinela dentro do azul, ali nos lobos, e vai ser engage o Ganagord. Exatamente, iniciação, o Rebek TT conseguiu o escudo no momento certo, o ultimate da Nagord não encaixou também, o Nautius tenta dar o desengage, Vest agora vai fazendo aqui um posicionamento, tenta buscar o espaço para conseguir encaixar suas skills, Sertulli se aproxima, já gastou o ultimate exatamente agora, tenta passar o time da Pain, linda jogada o Matsukazi para segurar o Malo, Sertulli vai ser focado, pode ser abatido, Malo exaustado, o Matsukazi tem ultimate em cima dele, vai sendo foco, o time da Pain conseguiu agora finalmente matar o Matsukazi, Vest vira ovo, porém ainda sobreviveram vários jogadores, o element com pouquíssima vida, tentou o Vest agora, porém neutralizado, e o time da Pain consegue o ultimate sensacional, Tijinha. 4 eliminações, um engage sensacional por parte do Sertulli, o foco do time da Pain, foi muito bem utilizado nessa luta, eles contestam o dragão, conseguem o seu segundo bônus, empatam em ouro, voltam para o jogo, Toboku, o Milon chegou com o teleporte, demorou um pouco para entrar, foi parado, mas quando entrou, focou o Matsukazi, causou muito dano, e outra, o Kami, dessa vez não morreu rápido, o Kami esperou, esperou como se fosse a laço a Katarina, está aí, o engage foi do time da Kabum, o BRTT saiu, o Dildi utou, deu knock up em todo mundo, a Kabum Black viu que o engage não tinha sido bom, recuou, tentou ali só continuar no poke, e aí ó, o Vest ficou fora de posição, linha de frente, foi jogado para trás, foi obrigado a utilizar o seu flash, depois para escapar, um ótimo curar do Matsukazi, e o Milon por trás, vai dar o seu ultimate, vai conseguir pegar o Matsukazi, olha o Kami, entrou agora, ultou, pegou todo mundo, mata ali, faz a Lima e vira ovo, mata, consegue ajudar na verdade, a eliminação da Jinx, mata o Dana Gorn, e aí, o BRTT e o Dildi, já tinham se posicionado muito bem, o Dildi morreu, mas o BRTT continuou vivo, batendo, quatro eliminações, dragão, apenta a viva no jogo. O problema é que a vida dessa time fight, foi justamente a iniciação, quando o Dana Gorn errou o ultimate, aí já era tarde demais, e o Recarim, mesmo chegando mais tarde na luta, e sendo parado pela Jinx, é um Recarim ainda, tem uma ótima eficiência, muito dano, o ultimate é eficiente, deu aterrorizar, o Matsukazi acabou ficando no meio de toda a luta, e o ADK a gente sabe, ele tem que ficar recuado, mais longe, ele não conseguiu, porque o time da Pain cercou ele, o Serturio saiu com pouquíssima vida, o mínimo ali possível, de qualquer forma, então, quatro abates para a equipe da Pain, contra apenas uma morte. luta, acabou o moleque tinha tudo, o Vest tinha ovo, tinha flecha, o Matsukazi tinha flecha, tinha cura, todo mundo usou tudo, se a Pain souber aproveitar, um engage parecido desse do Serturio, jogando alguém para perto do seu time, no caso, o Vest ou o Matsukazi, pode dar uma eliminação rápida, e a Pain pode conseguir mais mapa, ou até mesmo o Barão. É, só que agora o problema da Pain, é justamente isso, o Recarim não tem teleporte, porque gastou justamente, na luta do dragão, enquanto que o Element sim, esse tem, porém pode ser cancelado, Vamos lembrar que o aterrorizar, já é suficiente para isso. É isso aí, e o Mylon utilizou também, o aterrorizar no Matsukazi, de uma maneira inteligente, o Matsukazi estava correndo para cima, fugindo, ele deu o aterrorizar, de um jeito, de baixo para cima, porque o aterrorizar vai correr, para o outro lado, contrário do Recarim, fez o Matsukazi correr para trás, que era para dentro do time da Pain, então, foi bem inteligente também, ajudou o time da Pain a vencer a luta. Mínimos detalhes, Tiché, mínimos detalhes, que quando a gente vê ali no replay, dá para analisar, olha só agora o Danagorni, parecia que ia usar o seu teammate, aqui da Kabum Black, esquece um pouco esse barão, tem lá a visão, pode controlar, tanto a Pain, que a gente vê ali, que também tem uma sentinela colocada dentro do covil, mas não quer arriscar, é aquelas lutas que servem também como um balde de água fria, você vem ali de dois exes, de duas teamfights ótimas, e aí perde uma por 4x1, não é nada mais. E olha como foi importante, o BRTT ficou, está com os mesmos itens do Matsukazi, o Kano conseguiu crescer também, está na guarda e pego. Exatamente, só que ainda após o ultimate, porém, utilizou a investida para se reposicionar, a equipe da Kabum Black vai segurando esses minions, até que de forma fácil, com a Nivea e Jinx, enquanto isso a Pain busca um espaço para a iniciação, vai controlando a visão da Kabum Black, olha o que eu comentei, agora quem vai colocando visão é a Pain, é aquilo que a gente fala, controle de sentinelas, controle de visão, visão ganha jogo, tanto esse assunto é tão recorrente, e agora é a Pain que vai dominando realmente a selva da Kabum Black. O Mylon chegando pela parte de cima, ele vai ter teleporte daqui a pouco, vai fazer o seu split push, a Pain continua tentando empurrar, enquanto o time da Kabum Black continua se defendendo, a briga por esses objetivos é muito importante, o Pain conseguiu ganhar um pouco mais de visão nesse jogo, depois da luta, colocaram as sentinelas na parte do meio, na parte de cima, a Kabum Black tenta retomar um pouco dessa visão, um pouco dessas sentinelas, o Barão tem ali duas sentinelas, uma de cada time, dentro do seu covil, o Dito vai entrar, e a Pain inicia o Barão, o Element apareceu na rota inferior, mas tem sentinela. Meu cara amigo da Nagorno, tem golpear, tem investida para tentar entrar nesse covil, os pão negros na morte, vão tentar agora roubar o Barão, não consegue, fica para o time da Pain, o Dana Gorn fica sozinho, porém tem o Ultimate dele em 4 jogadores, teleporte agora do Element chegando, ele vai para o Mega Nar a qualquer momento, o Dana Gorn é o primeiro a ser abatido, o teleporte foi encasado pelo próprio jogador, e a equipe da Pain consegue o segundo Barão na partida, o primeiro deles. Demorou para entrar com esse teleporte, acredito eu que o Element queria vir como o Mega Nar, e estava longe de virar o Mega Nar, então decidiu dar o teleporte, logo depois do Dana Gorn já ter perdido o Barão, ele tinha que ter começado o teleporte, o Barão tinha 6k de vida ali, para dar tempo de chegar junto com o Dana Gorn, combar tudo, só que ele não tinha o Mega Nar, então não ia combar muito da forma de nada. Barão para a Pain, muito bem calculado, uma chamada muito boa, destrói a torre da rota superior, e vão para a base. Só me corrigindo, é que o primeiro Barão foi roubado, então são dois Barões para o time da Pain, é que a gente viu aquele Barão sendo tão controlado para o time da Cabo Black, que até me equiloquei aqui, então dois Barões para a equipe da Pain, tudo bem que o primeiro nem foi usado, porque só o Sertullo ficou com o Buff, então o time da Pain não teve ali realmente o potencial, agora não, agora sim, agora eles têm os 5 jogadores com o Buff do Barão, já destruíram duas torres, então vão capitalizando o objetivo, e vai nascer o quinto dragão, aliás, o sexto dragão do jogo, daqui a um minuto. Esses dois caçadores são meio ladrões, né, Tuboco? Um rouba a Penta aqui, o outro rouba o Barão, tá complicado, né? É, não é o ideal, aí ou é, né? Depende aí para qual situação, né? O do Penta realmente poderia ter deixado. Mas enfim, o Kame agora fazendo os Krugs, a equipe da Pain já vai controlando a visão para tentar fazer o seu terceiro dragão na partida, porque é o seguinte, se esse dragão ficar para Cabo Black, são 6 minutos para ter o dobro do efeito, mais o incinerar, então o que acontece? Cabo Black vai ter o Buff de Teampight, e aí pode ficar complicado a situação da Pain. E a Cabo Black, se quiser enrolar o jogo por mais 6 minutos, Tuboco, enrola muito tranquilo, e ainda é bom, tem a Nivea, tem a Jinx, então se a Cabo Black conseguir esse quarto bônus, acaba entrando numa fase boa deles para o jogo, e aí tem que segurar para fazer a composição crescer. Marlon pego, olha, tá batendo e muito essa Nivea. Meu amigo, o Marlon perdeu metade da vida, e ainda tem o Tormento de Leandre, para incomodar mais. Nossa, olha isso. Ninguém tem muita resistência mágica do time da Pain, e ele ainda tem cajado do vazio e tem a Leandre. Eita, o Sertulli agora isolado, porém tem a barrigada. O Marlon também. Exato. O Espan vai tirando aquela sentinela, o Sertulli, como foi, ficou isolado, vai sofrendo um bom dano, porém ele também está bastante tanque, então, até que não sai ali com bastante vida ainda. O Maturkaz agora já utilizou sua esfera espiã. A Pain tem split. Exato, o time da Pain está muito espalhado. Enquanto isso, o Marlon vai voltar base com o Buff do Barão, porém já tem o Teleporter aqui por trás. O time da Kabum Black já vai se posicionando para justamente enfrentar o Recarim. Vem agora para cima do Marlon. O Sertulli chegou. Tenta agora sair os carros do time da Kabum Black. Deu, caiu ninguém ainda. O Sertulli vai ser focado. Veste já tem o seu ovo ativado. O Marlon agora tenta ir para cima do Maturkaz. Sertulli apareceu também. A proteção da Kabum Black é sensacional. Já caiu o Sertulli. O Marlon pode ser o próximo. Enquanto isso, o BRTT consegue abatir em cima do NAR. O Veste agora pode ser abatido. Ultimate do Vladimir. Double kill para o BRTT. Vai para o Tripo agora. Tem agora também o Ace para o time da Pain. Toboku, essa foi a luta dos AD Carries. O Matsukaze começou jogando muito. E depois, o que houve? O que o BRTT fez? Que dano ele causou com essa Jinx? Saiu muito bem. Proteção do Dilde. O Kame também entrou muito bem. Toboku, essa Sivir do BRTT deu muito, mas muito dano. Destrói a torre e partem para o inibidor. A Pain vence mais uma luta. Abre 7 mil de ouro. São 7 torres destruídas e o primeiro inibidor do jogo vai ficar para o time da Pain. E que virada, Tichinha. Que virada. Kabum Black chegou a abrir 14x1 no placar. Agora se vê aí. Olha isso. 11x1. 11x1 no placar e agora já se vê 17x12. E vai perder também o terceiro. O quarto buff para eles, né? Vai ser o terceiro para a equipe da Pain. O Kame pode fazer sozinho. Ele tem muito sustento. Vai descendo também o BRTT. Então o time da Pain agora está no momento deles. Conseguiu encontrar o espaço necessário e a gente vai ver o replay da luta. Está aí. O replay, o engage da Pain. O Milon vai errar o Ultimate por conta de todo mundo desviando com flashes. Ele guarda, mas o Ultimate do Westman também foi bom. Curou. Na linha de trás, o Danagorn e o Element conseguiram parar ali o BRTT e o Dilde. E olha agora. O Matsukazu deu um passo para trás. Desviou da barrigada do Sertulio. Matou o Sertulio. Lógico, foi protegido. Veio para cima do Milon. Vai conseguir essa eliminação também em cima do Milon. Até aí. Era a luta do Matsukazu. Aí o BRTT deu três hits do Vash. Virou para o Danagorn. Matou o Danagorn. Ali atrás o Kame vai eliminar. E logo depois, o BRTT, não, foi o Dilde. Ficou com a eliminação em cima do Westman. Mas que luta linda por parte das duas equipes. E olha, enquanto isso, claro, a equipe da PEN fez o seu terceiro dragão na partida. Então, um jogo com muitos objetivos. Sete torres para a PEN, três para a Capone Black, seis dragões no total. Já são dois barões mortos. Daqui a pouquinho deve aparecer o contador dele para o terceiro barão. E aquela história. O jogo vai chegar no late game. Sim. Quem errar por último, não é isso que a gente tinha. Nesse momento, aliás, perde, perdão. Eu sempre me confundo. O que acontece? Os dois times, com as composições que eles têm, eles conseguem já destruir a base inteira num push, num ace. O jogador morto agora, são 60 segundos, 65 segundos morto. Então, é muito tempo dentro do League of Legends. Um minuto é muita coisa para você ficar morto. O barão volta daqui um minuto e 45. O Vest continua utilizando ali da sua nívia para segurar o jogo. O Kami fez um outro bastão necessariamente grande ali. Então, vai para o seu Echo de Luden. Vai ter mais um item ainda para aumentar o seu poder de habilidade. Olha, Tumoku. É um Vladimir. Ele já tem o poder de pular e dissolver o Matsukaze, principalmente, e também o Vest. Porque o Vest tem vida por conta do bastão da zero, sim, mas não tem muita resistência. Não é nada que consiga segurar um Vladimir gigantesco. BRTT e Matsukaze têm um item defensivo. Os dois solo tops ali, tanto o Element quanto o Milon, têm um item de dano. E agora começaram a fazer muita defesa. Olha o Element, ele tem handuins, armadura de espinhos e Banshee. Ele vai segurar bastante do dano do BRTT. Enquanto isso, o Matsukaze vai fazer o trabalho sujo de limpar essa onda de Minions que tem Super Minions na rota inferior. A Pain já sabe do barão, nasce em 55 segundos. E, claro, a Kaboom Black totalmente pressionada agora dentro da sua própria brasa. Mas ainda, como a gente falou, tem muito jogo para acontecer. A equipe da Kaboom Black ainda tem condições de voltar até a vantagem que eles tinham ali na casa dos 20, 25 minutos. E a Pain vai aproveitando do bom momento deles para conseguir realmente deixar a Kaboom Black bastante acuada, principalmente com o barão nascendo daqui a 30 segundos. É, e o que é o padrão? Você tem o inibidor destruído na rota inferior, você vai para a rota que está mais distante, que no caso é a rota superior, deixa a pressão desse Super Minions na rota inferior enquanto faz pressão com o seu time com o Milo na rota do meio e com o resto do time na rota do topo. Nossa, ele tirou bastante vida da turma. É, e aí vem o Basti para acabar com tudo, porém a onda de Minions já está chegando, barão em 13 segundos. A equipe da Kaboom Black precisa encontrar um espaço para realmente chegar perto desse barão. A gente vê que eles têm ali cerca de 3 sentinelas próximas do barão e o element pode ficar na base limpando a onda de Minions porque ele tem o teleporte. Sim, é o que vai fazer. Nossa, o Danaguard perdeu muita vida. Está batendo. O Danaguard, ele fez vida, ele não fez armadura, ele está fazendo agora armadura para segurar o BRTT. Barão iniciado, o time da PEN tem Super Minions na rota inferior, Minions batendo na rota do topo, Kaboom Black tem visão, vamos ver se vão continuar fazendo ou não. A PEN deu uma recuada. Deu uma recuada, acredito que vá pelo seguro. Já roubou um barão nesse jogo, né? Então tem ciência que pode ser roubada também por parte do Danaguard. Vai deixando realmente o jogo bastante pressionado. Pode falar, Tch. São dois jogadores com golpear, o Milon e o Sortuny. O Sortuny ainda está um level na frente do Danaguard. Esse roubo vai ser muito difícil para o Danaguard. Olha já, forçado. O Danaguard vai para cima, tenta buscar o espaço para o teammate. Nossa, todo mundo ficou juntinho aí do time da PEN, porém ele acabou guardando. O Milon que virou o foco, tem pouca mana, vai ser afogado para o time torno da Kaboom Black. Sofreu a tordoar, falseira batido. Fica para o Vesho Abate. Décimo oitavo para a Kaboom Black que agora sim, Tichinha. Pode partir para o Barão pois são 63 segundos para o Recanim voltar. E o Milon não utilizou o útil, o Milon não tinha utilizado o teleporte. Ele guardou todas as suas habilidades ali. Quem sabe tivesse conseguido sair sem usar essas habilidades. Não conseguiu. Cai o Barão, primeiro Barão para o time da Kaboom Black. Já foram dois para a PEN. Um agora para o time da Kaboom Black. O Milon guardou, quem sabe ele poderia voltar. Também ainda ter o seu ultimate, o teleporte para contestar esse Barão. Mas para a Kaboom Black isso foi importantíssimo. Vai segurar, vai dar tempo do Inibidor ser reconstruído, vai tirar ali os Super Minions que estão nascendo. Então a Kaboom Black está viva na partida. Com certeza, Tichinha. Com esse Buff do Barão então provavelmente vai começar um grande cerco pelas torres T2 da equipe da PEN. A Kaboom Black em 45 minutos destruiu apenas três. Então eles ainda tem que primeiro levar todas as T2 para depois sim, quem sabe, partir para as torres da base. É isso aí. O Element continua segurando a rota dos Super Minions que não tem mais Super Minions porque o Inibidor já está ali construidíssimo. Toboco tem o buff do Barão bufando os Minions então consequentemente a Kaboom Black vai empurrar suas rotas. Tem uma onda gigantesca no topo que então a Kaboom Black já vai ter a sua rota superior sendo empurrada. O Milon está indo rapidamente para parar um pouco disso e o resto do time indo em direção à rota do meio. A Kaboom Black tem um potencial de luta muito bom além do Barão então vai tentar quem sabe tirar um pouco do mapa da PEN. Perfeito Tichinho. Enquanto isso toda aqui é mas não tem as totais condições de ficar nessa rota superior porém a Kaboom Black já vai se aproximando tem grande pressão tem o buff do Barão todos os jogadores ali apostos já para conseguir seu objetivo. A PEN talvez até entregue a torre às vezes é melhor você deixar realmente a torre cair já que ainda tem as a base você ainda tem uma grande vantagem então entrega o objetivo para a equipe adversária e deixa o jogo enrolado. Aí chega aí na casa de 50, 60 minutos e vai para o Tudonado. É uma torre tir 2 com 46 minutos com outro time de Barão e forte assim é difícil você contestar e agora acabou para tentar dar um time. Essa aqui essa tem que contestar a Tichinho essa tem que brigar por ela porém já é totalmente destruída pelo time da Kaboom Black enquanto em sonda de Minos também cai muito rapidamente o Element virou o Mega Nard no momento exato que era necessário para eles McTT atotuado foi agora para cima tem a iniciação já ainda o Tudonado ainda tem o ultimate o fogo aí em cima do Vest cai já o Giude pode ser uma team fight decisiva o time da Kaboom Black agora busca o McTT não conseguiu ali o Element acertar o seu soco no chão enquanto isso consegue recuar o time da PEN porém perde o inibidor é como a Kaboom foi inteligente Toboco quando eles chegaram na torre o Vest jogou o ultimate dele de um lado enquanto a Nagorno ficou do outro eles fizeram a linha de frente perfeitamente e a Kaboom consegue o seu inibidor então consegue o mapa tem o dragão que é o quarto bônus para uma das duas equipes o Giude ainda está 40 segundos morto ainda Toboco e a Camoom Black agora faz a sujeira exatamente vai esperando alguém da PEN passar por ali mas não vai passar a tia o Chico da PEN já deixou já se contentou em perder esse quarto dragão para eles que na verdade vira para a Kaboom Black é o sétimo no jogo então realmente o jogo vai se estendendo muito e a Kaboom Black agora volta para a base rapidamente por conta que ainda tem o buff não vale a pena não vale a pena para a PEN lutar por esse dragão agora você tem um jogador a menos inibidor destruído é o quarto bônus você não precisa se matar nesse momento e arriscar o jogo esse dragão o próximo vai voltar e quando ele voltar a PEN já vai ter o seu inibidor de volta o Barão já vai ter acabado no time da Camoom Black e o Barão já vai estar de volta também quando esse dragão voltar então o jogo vai estar os objetivos vão estar todos prontos para uma das duas equipes tentar forçar e aí quem sabe poderemos ter a última luta do jogo exatamente bom enquanto isso o time da PEN tenta agora farmar o máximo que pode mesmo a coada por conta de Super Minions na rota do meio acabou o Black e já não tem mais Buff do Barão então o cerco agora já é um pouco mais complicado é que eles podem tentar focar para outra rota tentar realmente buscar a rota superior ou inferior já que os Super Minions fazem o trabalho na rota do meio enquanto a PEN vai tentando colocar algumas sentinelas em lugares onde o Milon possa usar o seu teleporte e possa conseguir surpreender como aquela sentinela dentro do azul sentinela ali na na jungle na selva na parte esquerda na rota inferior então você tem nossa o Milon foi deu o golpear e roubou ali o aronguejo do Danagorn essa sentinela parece ter ficado realmente na moita aquele momento de dúvida apesar de que também o Danagorn tem a pedra da visão então mesmo que ele erra pode colocar outra sentinela bom enquanto isso o azul fica aí nas mãos do Veste importante isso para ele que já está full build exato o Milon sozinho e é para lembrar né a jogada que acabou abrindo espaço para o Barão foi justamente com um abate em cima do Milon sim o Milon chegou ele não estava de teleporte foi nessa parte aí da selva ali perto do Barão e o Milon foi pego perdeu toda a sua velocidade de movimento tomou bastante lentidão e acabou sendo perseguido morreu e aí a Kaboom Black fez o Barão e com o Barão conseguiu a base então foi todo esse snowball por conta da luta Kaboom Black com todos todos não quatro jogadores na rota inferior somente o Nardo Element que está chegando já já e acabou de voltar o teleporte dele então caso ele quisesse ficar em alguma rota até poderia de qualquer forma já se junta aqui a sua equipe começa como a gente cogitava um cerco para o outro T2 já que os Super Minions na rota do meio deixaram empurrando de qualquer forma e alguém da Pain vai ter que se deslocar para lá e defender sua própria base enquanto isso olha o Nardo olha como o Element é abusado ele foi pelo ladinho aqui ele está esperando o momento certo para de repente ter o combo do Danagorn junto com ele virar a Mega Nardo porém que ele vai para cima é o Milon sofre bastante dano teve ali a parede também o Best tem o ultimate do Vladimir em cima dele o Kame agora vai ser focado lindo ultimate do time da Kabum Black é um homocoba alucinante o Judy cai agora o Back TT pode ser o próximo porém será o Sertulio primeiro três abates no total para a Kabum Black que pode agora o Matsukaze lindo abate neutralizado o Back TT e a Kabum Black vai para o GG que luta incrível ultimate do Danagorn combado com o ultimate do Element e com o ultimate do Matsukaze Kabum Black vai destruir a base e o Nexus e vai vencer o jogo é isso aí Tixinha cai as soluções do Nexus ele já é focado e GG vitória na Kabum Black no primeiro jogo como a Kabum Black controlou a partida tomou controlou